Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre os dois volumes que tratam sobre retórica da coleção de artes liberais do Instituto Hugo de São Vito. Essa é uma coleção que eu já falei com vocês sobre os outros volumes anteriores que já foram lançados, que tratam sobre o trívio e o quadrível. Então no primeiro volume você tem acesso a uma introdução ao que é trívio e quadrível, que é a parte da educação clássica, são as disciplinas que você terá acesso e que foram estudados ao longo de vários séculos. Então que é uma introdução às sete artes liberais com os professores do Instituto Hugo de São Vito e algum material complementar aqui. Então tratando sobre o trívio e quadrível, esse é o primeiro volume. O segundo volume ele vai tratar sobre gramática, dentro do trívio, que é a primeira matéria que a gente estuda no trívio, é a gramática. E depois o Instituto Hugo de São Vito publicou a gramática do Manuel Alvarez, que é considerada uma gramática clássica para quem estuda latim, para quem quer compreender uma boa gramática. Então esse é um material já publicado até o momento, quatro volumes, bem grossos e muito interessantes, todos em capa dura. E nisso fechou-se o tema da gramática com esse material. E agora nós temos outra disciplina do trívio. O trívio se divide em três disciplinas, que é a gramática, a lógica ou dialética e a retórica. Então nós temos aqui os dois volumes que tratam justamente sobre essa matéria, que é a retórica, que é uma matéria que com o passar do tempo foi muito esquecida, deixou de ser estudada como deveria ser, enquanto que a gramática permaneceu nos estudos que a gente conhece da língua portuguesa. E um pouco de interpretação de texto, lógica, nós vemos um pouco nas aulas de matemática, mas a retórica é uma disciplina que praticamente foi abandonada em termos de estudos, tanto em escolas quanto em universidades. E aqui o Instituto São Vitor resgata esse bom material que trata justamente sobre a retórica. A finalidade da retórica, dentre várias conceituações que existem, é a arte de falar bem, de persuadir, de saber falar e se comunicar, através de um bom texto escrito ou mesmo de uma oratória capaz de persuadir, de emocionar as pessoas. Então a retórica tem esse viés prático. E aqui nesse trabalho feito pelo Instituto Lucas de São Vitor, eles colocam tanto a parte teórica em um volume e a parte mais prática em outro volume que nós veremos aqui. Então no primeiro volume nós temos acesso aqui ao livro Arte Retórica de Cipriano Soares, que é uma obra considerada como sendo clássica para aqueles que estudam retórica, especialmente aqueles que eram estudiosos nas escolas dos jesuítas, que tinham também esse objetivo de ensinar a educação clássica. Então é uma obra que está sendo resgatada aqui, depois de muito tempo de ausência em livrarias. É realmente algo fascinante que o Instituto Hugo de São Vitor fez esse trabalho aqui. Essa arte retórica de Cipriano Soares, ele utiliza como base o material já escrito por Aristóteles, por Cícero e Quintiliano. Então ele reúne toda a base clássica de ensinamento sobre retórica e produz esse livro, que é um livro destinado às escolas e àqueles que estudavam no período do autor Cipriano Soares. Na introdução, temos uma introdução do Mário Lucas Carboneira, ele trata sobre o discurso poético para o retórico e dá uma introdução geral. Essas introduções são interessantes para que você possa se situar dentro do tema da retórica, entender um pouco sobre a disciplina, que não é tão conhecida como as outras. Depois nós temos aqui lições de retórica, escrita por Clísteres Raffner Fernandes, em que ele dá as bases, as noções iniciais, para que você possa compreender o que é a retórica ou qual a finalidade da retórica. Ele faz uma comparação bem interessante quanto aos textos de Santo Agostinho e os textos de Santo Tomás de Aquino, porque há uma diferença de forma de escrita entre os dois, e ele atribui a beleza, a forma como Santo Agostinho escreve com a retórica, enquanto que Santo Tomás de Aquino não se valia propriamente da retórica para escrever seus textos, e é por isso que ele é mais objetivo, ele é mais acadêmico, enquanto que as obras do Santo Agostinho são voltadas para a leitura em voz alta, por isso ele se valia da retórica. Então é bem interessante as comparações que são feitas, ele apresenta as conceituações básicas, a divisão clara que a retórica tem do Patos, Lótus, Logos e Etos, que é interessante para que você possa fazer o discurso de uma forma que seja atraente. Enfim, é algo chamado tripé da retórica, que é bastante conhecido já nos estudos clássicos. Depois de fazer essa introdução, é que nós temos acesso então à própria obra mesmo em si, que é a obra do padre Cipriano Soares. Então aqui é uma obra que está escrita em língua latina, de um lado, e em português do outro. Então nós temos aqui do padre Cipriano Soares, Companhia de Jesus, Três livros sobre a arte retórica, extraídos sobretudo de Aristóteles, Cícero e Quintiliano, revisados pelo próprio autor e corrigidos em muitos lugares. Então toda a obra está aqui no original, em latim de um lado, e a tradução do outro. É um trabalho realmente primoroso, nós temos aqui então uma obra de qualidade, que vai apresentar todas as noções elementares sobre a retórica. Então desde a composição, tratamento, sobre narração, o modo como que se trata toda a questão. Enfim, em seguida nós temos aqui a continuação, são vários livros, são três livros, sobre a arte retórica, sobre a erocução, a memória e a ação. Então é realmente um bom tratado, que vale a pena que você possa ler e tratar de estudar a retórica com uma obra que é considerada clássica e foi estudada durante vários anos aí nas escolas dos jesuítas, como sendo aí, assim como a própria gramática do padre Manuel Álvares, também a obra do Cipriano Soares é latida como um clássico a ser estudado. Então esse é o primeiro volume, nós temos aqui então o que é capa dura, veja os detalhes, no mesmo formato dos outros volumes. Temos aqui imagens na parte da capa, muito interessante, bem bonitas as imagens selecionadas aqui. E esse então é o primeiro volume da retórica que está inserido dentro da coleção como sendo o volume 5. Temos em seguida o segundo volume, que é um volume tratando de questões práticas, no sentido de apresentar os textos de grandes oradores e através desses textos de grandes oradores você vai imitá-los, vai ter eles como exemplos e, portanto, reproduzir em voz alta esses textos e aprimorar a sua retórica. Então aqui está a seleta, são vários discursos de Demóstenes, Cícero e padre Antônio Vieira. Três grandes oradores, o Demóstenes entre os gregos, o Cícero entre os romanos, latinos, e o padre Antônio Vieira entre aqueles que falam a língua portuguesa. Então é uma obra realmente muito interessante, com vários discursos. Nós temos então aqui de Demóstenes, a oração da coroa, de Marco Tuli Cícero, oração em favor de Sexto Rósquio Amerino, a primeira oração contra Lúcio Sérgio Catilina e oração em favor de Arques Licínio, o poeta. E temos por último as obras, alguns sermões aqui do padre Antônio Vieira. O sermão de Antônio aos Peixes, de Santo Antônio aos Peixes, o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, e o sermão de Santa Bárbara. Então são três grandes oradores, grandes retóricos, pessoas que sabiam utilizar bem a fala. E são obras clássicas, tanto Demóstenes como Cícero e padre Antônio Vieira, são referências que devem ser lidos e analisados. E é interessante que tem esses textos que são a base da retórica, de estudos. A cada capítulo, a cada obra tem sempre imagens que estão junto ao texto. Isso é algo bem interessante para ilustrar a obra. E nós temos aqui um texto do Marco Tuli Cícero, que eu gosto bastante, que é a oração contra Catilina, que é muito bonita. Acho que todo mundo que admira a retórica e que estuda as obras clássicas deveria ler. Sempre com a versão em original, em latim de um lado, e em português do outro. E na versão da obra do Demóstenes, nós temos também a versão em grego antigo de um lado, e a versão em português do outro. Então, é uma obra primorosa, esse trabalho. Vou ler para vocês aqui um trecho da obra do Marco Tuli Cícero, que é justamente essa oração contra o Catilina, que é um clássico que todo mundo deveria conhecer, que todo mundo deveria verificar o quanto o latim do Cícero é bem escrito, dotado de beleza e ao mesmo tempo de uma ordem própria da língua. E que foi traduzido aqui e colocado nessa obra pelo Instituto Urgut São Vítico. Então, na versão em latim, é mais ou menos assim. Quo us quetandei abutere Catilina patienta nostra? Quando io etian furor iste tuus nos eludet? Quenat fin en sese frenatae actabit audacia? Nihil nete nocturno praecidium balati, Nihil urbs vigiliae, Nihil timor populi, Nihil concursus bonoru omnium, Nihil hic munitissimus habendi senatus locus, Nihil horum ora voltusque moverunt? Patere tua consilia non sentis conscrittan ian orum omnium scientia tenderi coniutionen tuan non vides? Quit proxima, quit superiore nocte egeris? Ubi fueris quos convocaveris? Quid consilii caperis quen nostrum ignorare arbitraris? O tempora, o mores senatus haic intelegit E na versão em português Até quando, Catilina, abusarás de nostra paciência? Quanto zombarás de nós ainda esse teu atrevimento? Onde vai dar tua desenfreada insolência? É possível que nenhum abalo te façam nem as sentinelas noturnas do Palatino, nem os guardiões da cidade, nem o temor do povo, nem a uniformidade de todos os bons, nem este segurissimo lugar do Senado, nem a presença semblante dos que aqui estão? Não sintes clara a tua conspiração? Não vês a todos iterados da tua já reprimida conjuração? Julgas que algum de nós ignora o que fizeste na noite passada e na antecedente onde estiveste a quem convocaste? Que resolução tomaste? Ó tempos, ó costumes, percebe estas coisas o Senado. Então, bem interessante, né? Você vai treinando, vai lendo estes textos e vai adquirindo, então, o aprimoramento da retórica. Justamente essa beleza e, ao mesmo tempo, essa força do uso da língua. Então, neste volume, nós temos aqui, que é em capa dura, no mesmo formato. Tem aqui ilustrações também na parte interna, bem bonito. Na parte final também do livro está aqui. Então, realmente vale a pena você adquirir estes volumes e completar a sua coleção. Então, até o momento, estes são os volumes já lançados pela coleção. Então, ainda existem os outros volumes que vão compor ainda a parte do Trivium, quanto a Lógica e a Dialética, né? E depois nós temos o Quadrivium, com outros exemplares. Então, temos aqui, então, um bom trabalho feito pelo Instituto Hugo de São Vito nessa belíssima coleção que resgata as sete artes liberais. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, se você não está inscrito ainda. Deixe nos comentários o que você acha dessa coleção, se você pretende adquirir. E é isso. Muito obrigado pela atenção.